Música Paroco Paroco Motel Triste, tamba celebração, missa Massacre Santa Cruz de Nangné, comissão organizadora, la coordena o parte igreja. Paroco Paroco Motel Triste, comissão organizadora, tem que coordenar antes a parte igreja. Núñez Biel organiza missa especialida, bairrois, aventurilorico, a sua insira, tamba rocira, em sacrifício, uma que determina Timor-Leste, em Eucuracicã. Ina Loura do Domingo, Iraneu. Mesmo que Itala seja uma especial, não é o próximo récordia. Tamba Loura do Domingo, liturgicamente, Itala vai trocar a celebração, pelo menos Itala Limão ou Iraneu. Uma celebração de Né, ao sempre dia, pelo menos Ita comunica para mal antes, tem que ir a plano antes. A tu Né, se morre no sala de saneador o Domingo, Ita cordena, Ita celebra antes. A tu celebra Né, tem que especial do Né. A tu, e a Loura do Domingo, Ita celebra, a celebração será cedo, e é domingo. A Mare, o que é que a Lê da celebra, mas de boa intenção, Ita celebra especial. É uma senediatura e a comissão, pelo favor, de 2024. E está celebrando o ano especial. E aí é o ano máximo. Até, se o ano 12 de novembro nem um, e é o ano de turístico, e está nunca antes do ano, ele celebra um ano especial. Agora, ele tem um problema magnético. Ele vai ser um ano especial. Ele vai ser um programa de festeira, ele vai ser um momento. Ele sai sem problema. Mas não é o ano de turístico, ele vai ser um ano especial, é um ano especial. Ele vai ser um ano especial. lui vai ser um ano especial. Vice-primeiro-ministro, ministro com o assunto social, no ministro, assunto de desenvolvimento rural na habitação comunitária, Mariano Asanami Sabino Hateten, membro do governo Barak Lamarca, presença e celebração do massacre em Santa Cruz, estamos preocupando com a atividade importante do CELUC. O orçamento final é o todo, o foco, se ela concentra, a orienta-te a uma de anos. A gente só se vê aqui numa relação e direcção do que estamos para dar a reflexão noito. Mais pronto, o primeiro-ministro é sempre que vai ser o serviço. Mais pra hoje, o senhor tem que saber se é importante, a ele tem que celebrar tudo. Mais veja parte a dizer, sabe-me que é importante, mas se se rean-se, a mais vejo o serviço. Se rean-se, estão se dando em um país, não tem nada, não tem nada. Se rean-se, nós temos que se rean-se de uma. Se rean-se, nós temos que continuar em trabalho, isso é como se rean-se, Nós temos serviço, nós temos dedicação, nós temos jornalistas, nós não votamos na feriado, nós temos repórteres para a atividade de Sérgio, nós temos dedicação. João Carlos Jacinto Fuga, XMN